O que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo eu De repente tu mudou, parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá pedindo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mostradas com esse tempo que pediu Puta que pariu E só de imaginar E tem outro ocupando o seu lugar Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só viu do jeito que a gente gosta O que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo Alô Thiago Mix Eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá pedindo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mostradas com esse tempo que pediu Puta que pariu E só de imaginar E tem outro ocupando Aldo, somarização, papai Tu não sei como o coração vai aguentar Vai terminar Bora, 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 bora Embati com meu passado Na fila de um supermercado Eu lembro em três segundos parado Tentando reconecto Vim na mão bela Uma aliança no dedo Uma forma com carinho que chamou Tal de pedrinho que vim no colo de um sujeito E ela Que tá feliz E canta aí, canta aí, canta aí Ela se casou Canta Depois que a gente se separou Até perguntou Como eu estava Você é o melhor, se eu sou o fã Pra ir já tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja O dela compra de fome Me batia com meu passado Na fila de um supermercado Eu lembro em três segundos parado Tentando 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 Vim na mão dela Uma aliança no dedo Que chamou E ela Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente se separou E a vida não mudou E com a dela eu não tive O plano B Até perto Como eu estava Eu disse tudo bem O dela compra de fome O dela compra de fome Michel Vila O bravo Comprar de fome Tem coisa na vida Que a gente Tem que superar E essa superação tem que ser perfeita Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer E é para sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chamando meu nome Dizer, dizer, dizer Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer-se um jogo Vai me deixar louco Sei que você Pensa, amor É do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar assim Amar assim Já não Quer mais Viver assim Vá sim Alô Rick Telles O nome dele é Yuri Guita Eu não quero tocar em você Eu não quero tocar em você E fazer-se um jogo Vai me deixar louco Sei que você Sei que você pensa Alô Enéas Sou melhor Seu seu povo Coração quebrado Dizer, 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 dizer Amar assim Já não Viver assim Mas se morde de amor Tinha uma cigana Leu a minha mão Falou que o destino Falou que o destino do meu coração Daria muitas horas Mas ia Alô Enéas Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes e não acreditei Mas não tava certo Não era pra te conhecer Dizer Foi só você Tava escrito, tava escrito Tava escrito Tava escrito Eu ia te conhecer, mulher Foi só você Meu olhar Que eu me apaixonei Que eu sempre sonhei Vou te amar Dizer, dizer, dizer Eu só quero sua boca Pra beijar, bebê Vou te amar Pra cima Só você Pode imitar Só você pode imitar A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo toma um coração Um sorriso, um olhar Toque um apeto de mão Obrigado A gente sente é pra valer Corpo treme, toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir Eu dizer A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio Uma canção tão bela Uma canção tão bela Uma canção de amor Quero estar contigo Se precisa ou for Você é essa Dizer, 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 dizer Vem, meu amor Não faz assim Vem, meu amor Não diz que não Vem, meu amor Não faz assim Vem, meu amor O nome dele é Daniel Júnior O que é que eu vou fazer com essa autoliberdade? Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei Meu coração no salão Você diz, dizer, 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 dizer Eu Troquei que mais amava Mas a gente aprende Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te ver Quero me prender Tudo em você Você é tudo que eu Quero te abraçar E desejo noite e dia Você é tudo que eu Queria Você é tudo que eu Queria Essa é boa Eu sei que vocês conhecem Segura a noiva A noiva nem chegou Já tem gente chorando Noivo todo Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor Linda, dedicada e muito direta Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Dizem Essa mulher não pode Ela Não posso te perder Mais uma vez Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Zé o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex A noiva nem chegou E já tem gente chorando Já tem gente chorando Noivo todo E pode chorar E eu devoro a história Perfeito, perfeito Perfeito pra mim Que mandou não dá valor Eu te amo Eu te amo Eu te amo São melhor Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher Ela Não posso mulher, não posso mulher Cancela essa porra Cancela, cancela Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Bota pro seu ex Bota pro seu ex Bota pro seu ex É isso É assim, é assim, é assim, ó Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Faça tempo que lhe convite pra ver Sempre derra, 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 derra Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada E esse coração cachorro Acaixonado por você Com o brilho de ver Faz Dizem Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração Mais um Répertole que explodiu Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Assentei aquele convite Pra viver Pra viver Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada Esse coração cachorro Acaixonado por você Quando ele te me faz Quando ele te me faz Isso aí Lá de coração Lá de coração O parceiro Valdeque Tamo junto O seu melhor O que você gosta Michel Vila Michel Vila O brabo Mais uma Essa música aqui Se liga aí Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tudo que é casamento Mas eu quero cachorrada Nada Quero namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tudo que é casamento A galera do tico e toca Ativa, 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 ativa Aê Só Que é casamento 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 Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Quer namorar comigo, eu sou da putaria Eu tô valendo nada Pois é bom, bebê! Essa música é uma pura verdade, Lu! Escuta aí! Se ela descobrir, eu perco a lela! Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor? Se amor não é um dela, se ela descobrir, eu perco ela e ela! Essa casa tem duas pessoas enganadas! Uma que não sabe de nada, e a que sabe tudo, escondendo lágrimas! E chora na dispensa, no chuveiro quente, num filme de romance, desfaçada mesmo! Mas não na frente de quem não traiu! Joga, joga aí, joga aí, vai! Como eu vou falar, dizer, dizer, dizer... Isso é amor não é um dela! Como eu vou falar pro meu amor, que eu tô sofrendo por amor? Isso é amor não é um dela! Se ela descobrir, eu perco ela e ela! A partir de agora, todo romantismo e carisma! Ele é, ele é, ele é, o brabo! Ele é, Michel Villar! Ao vivo! Bora começar o seu trabalho, papá! Do jeito que a gente gosta! Michel Villar, ô brabo! Bora, velho! Bora chegar, bora chegar, bora chegar! Fala na minha cara que não gosta de balanço Aquele negócio que a gente faz de todo canto Vem, vamos chegar, vamos chegar! Tá! Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo eu tô viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar o movimento Comigo eu tô viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor Nós somos no passinho, babá, no passinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Michel Villar, ô brabo! Vamos chegar, vamos chegar pra frente Esquenta, bebê! Bebê! Tô off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor em Deus Eu vou te excluir Se não te decidir Vai o tragaço, bora! Fala na minha cara Que não gosta de balanço Aquele negócio que a gente faz de todo canto Vem, vai! Vem, joga, 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 joga O balanço da rede, só tomando vento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Vem, balanço da rede, só tomando vento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil É do balanço da rede, só tomando vento Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar Vamos aqui virar toda a casa Mas sespa Mas não dando repertório do jeito que a gente gosta Alô, empresário, unido, casa do pintor Vamos junto Vamos chegar pra frente Vamos chegar pra frente A comenda sombra O que existe seu fogo Tá saindo pelos foros E nem desmachando a sua O que o oi vem é Tá me esquecendo Então não vim a criticar Meu parceiro Iquitelis Ô Alex, você é bravo, você é bravo Me diz aí Se você beberia Se você beberia Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não 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 Me diz aí Você Me diz aí Se você beija aqui beijando o amor a sua vida Você Você beberia Não vem falar que ele é fraqueza Mais excesso Essa é boa E eu sei se você vai gostar Mais um do repertório da gente Do jeito que a gente gosta Essa música eu fiz pra você Vou perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Pra ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou bom, assombrada Frequentemente De repente tô composto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá vendo, tá legal Lembra quando eu pego Pensei tinha outro alguém, você negou Chegou na paz e brinco Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você... Bora mais uma, velho Tá apenas conversando, 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 avó Jovelo, viu? Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá vendo, tá legal Lembra quando eu pego Pensei tinha outro alguém, você negou Chegou Joga, joga, joga Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você... Bora, bora, bora Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Pena que tudo que você faz, você faz mal Ficou Pena que tudo que você faz, você faz mal Ficou Michel Vilar Pena que tudo que você faz, você faz mal Pensando que eu disse que eu queria Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, não ia me resolver Tava confortado nele E ninguém aprende assim Dizem, dizem Aprendi Mas cadê você? Chora, chora, chora Se todo mundo ouviu Alô, calô Eu sou melhor, sou seu fã, velho Sou seu fã, sou melhor Pra fazer Pra fazer você Se todo mundo ouviu Por que você não tá vendo Todos esses sons que eu Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Bora beber, rocha, lolissa Todo mundo Vai chegar Aprendi Mas cadê você? Chora, chora Todo mundo ouviu Por que? Pra fazer mulher Pra fazer mulher Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar Se todo mundo ouviu Alô, calô Sou seu fã, sou seu fã Obrigado Pra fazer você Pra fazer você Assunto revertor, papai Todo mundo Todo mundo Michel Vila Coisa boa, coisa boa Bora, bebê Sima Mais um Silêncio Boa flor da manhã Horada é caída Mas se ele no seu fim Te deixei Saída Pra ver se tu tá bem Me vi que estava acompanhada Beijando em outra boca Foi aí que eu vi que não cito mais nada Dizem, dizem Te esqueci Valendo Valendo É a primeira vez que eu vejo Seus histórias Se tu tá doendo Esqueci de vez Esqueci de vez Agora posso me declara O céu É a primeira vez que eu vejo O céu é a primeira vez que eu vejo O céu é a primeira vez que eu vejo Pra ver se tu tá doendo Pra ver se tu tá bem E que estava acompanhada Beijando em outra boca Foi aí que eu vi Que não... Vou deixar baixinho vocês Canta aí, canta aí, canta aí Canta aí Te esqueci Valendo Te esqueci Valendo Te esqueci De vez Agora posso me declara Oh, galera Bora Oi, sumida Eu tava perdida Aconteceu, mulher Vou enganada E senti o gosto Daí lembrou de mim Que é volta de novo Vem, vem, não tem volta, não Oh, bola Pode chorar, se humilhar Agora é problema seu E quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar Morrer e me ligar Eu não vou mais voltar Não vou mais voltar E só... Não passei, não passei Bora É o virazinho É o virazinho Foi chupida Tu tava perdida, né O que acontece, mulher Tu foi enganado e senti o gosto Daí lembrou de mim que é volta de novo Ninguém quer volta não E quem não quer sou eu E quem não quer sou eu Pode chorar se humilhar Morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Pode chorar se humilhar E agora é problema seu E quem não quer sou eu E quem não quer sou eu Pode chorar se humilhar Morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de falar Michel Vila Outra Aviso, 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 aviso Mais uma, mais uma É o nosso repertório Que calor é esse gostoso da... Me broquia aí, vida Me broquia no trovato Complicado demais Complicado demais O grande amor da minha vida Eu já tentei Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recaído Minha rotina é assistir os dias estados O amor num copo de risco e na outra O cigarro se réu Vamos chegar Vamos chegar, vamos chegar esquentando aqui Esquenta, esquenta Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Saudade, mulher Saudade, mulher Saudade, mulher Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida A falta de você me trai, me trai Complicado demais Complicado demais O grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas sempre rola recaído Minha rotina é assistir os dias estados O amor num copo de risco e na outra O cigarro se realmente Prepara, 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 prepara Diz Me Diz Me Eu não aguento mais A falta de você Não aguento mais Me Eu não aguento mais Pontei Noami Eu não aguento mais Me Pai Chega mais Essa com certeza vocês conhecem Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer oito É sua? Essa música é sua? Não, pai O que era pra sair Dois E peça na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Irei fumar o seu cigarro E não achar o esgueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito o seu defeito Esse dedo na minha cara Quem tá tomando cachaça na rua da mãe? Canta aí, canta aí, canta aí E fora a saudade Me larga pra você ver o tanto que eu perturbo um dobro E aí, tu tem certeza Tu quer ficar solteiro Ou quer pensar de novo Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteiro Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer oito Pedir uma conta pra dez O que era pra sair Dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Irei fumar o seu cigarro E não achar o esgueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso, por isso Por isso eu aceito o seu defeito Esse dedo na minha cara Pode me enxingar Joga, joga, joga E fora a saudade Chata que vai bater na sua porta E pra ter paz Já precisa de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra você ver o tanto que eu perturbo um dobro E aí, tu tem certeza Tu quer ficar solteira Ou quer pensar de novo O parceiro é o seu melhor Eu sou seu fã, por É sei lá que até assim E fio atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só cena de algo Que está superado Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Passa voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de fulgar A tradição de ser Tá molhando o volante O som do carro Só toca indireta Para de fulgar Padel e vira tela Só sai saudade Desse alto-falante A tradição de ser Tá molhando o volante Chorando Chorando Bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Localização de balotada Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de fulgar Padel e vira tela O som do seu carro O som do seu carro Só toca indireta Para de fulgar Padel e vira tela Só sai saudade Desse alto-falante A tradição de ser Tá molhando o volante Chorando Bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Antes Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.